Embraer e Exército vão desenvolver um radar de contrabateria Olá amigos, a Embraer e o Exército Brasileiro assinaram um acordo de cooperação técnica que estabelece a cooperação para estudos e análises conjuntas dos conceitos técnicos e operacionais bem como a avaliação das capacidades necessárias à concepção e ao desenvolvimento do Sistema de Radar de Contrabateria, SRBC Vocês vão saber o que é isso, já já Mas o que é um radar de contrabateria? A função de um radar desse tipo é rastrear um projétil inimigo durante o seu voo a sua trajetória, para determinar seu ponto de origem ainda no solo Assim, esse tipo de radar é projetado especificamente para localizar posições de disparo de lançadores de foguetes e morteiros, por exemplo O radar poderá detectar o fogo da artilharia inimiga ainda em voo e assim calcular a sua trajetória e ponto de disparo permitindo retaliar antes que ele atinja o alvo A tecnologia atual, antes com a consulta manual de mapas para calcular as coordenadas permite uma rápida consciência situacional Nesse sentido, o radar localiza a posição da artilharia inimiga Não sei se vocês já leram que na escolha da compra de um lançador de foguetes é observado um critério muito importante a entrada e retirada de posição ou seja, o tempo, a rapidez que o armamento é colocado em um local realiza o tiro e se retira antes que seja alvejado pelo inimigo quem se prega de um radar de contrabateria que vai retaliar o ataque rapidamente Inicialmente, havia uma grande dificuldade para a detecção pois não havia capacidade dos radares de detectar os projéteis que eram muito pequenos e furtivos Hoje, a tecnologia dos radares aumentou muito Mas também devemos lembrar que a tecnologia anti-radar também E o emprego de armamentos como o míssel anti-radar que até pouco tempo atrás o Brasil estava desenvolvendo um é bastante eficaz Esperemos que o projeto avance que não haja necessidade de adquirir material estrangeiro para cobrir essa lacuna que poderá ser empregada, por exemplo como contrabateria do sistema ASUS AVTM300 Por hoje ficamos por aqui pessoal Não esqueçam de curtir o vídeo inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos Obrigado E aí Obrigado Obrigado Obrigado